Aguinaldo Lima Tocando o seu coração A gente não consegue esquecer Pegadas ficam no coração É impossível não perceber Olhe nos meus olhos que você vai ver que eu te amo Foram tantas noites que te amei Foram muitos sonhos que sonhei Foram muitos projetos e planos que eu fiz Eu penso a ver um dia ao seu lado ser feliz São coisas do amor eu sei Foram e vão meu castelo de sonhos e de ilusão Olhe nos meus olhos que você vai ver que eu te amo Minha intuição me diz Que você vai voltar pra mim Será que estou sonhando acordado? Meu Deus eu não consigo dormir São coisas do amor eu sei A gente não consegue esquecer Pegadas ficam no coração É impossível não perceber Olhe nos meus olhos que você vai ver que eu te amo Foram tantas noites que te amei Foram tantas noites que te amei Foram muitos sonhos que sonhei Foram muitos projetos e planos que fiz Eu penso a ver um dia ao seu lado ser feliz São coisas do amor eu sei Foram e vão meu castelo de sonhos e de ilusão Olhe nos meus olhos que você vai ver que eu te amo Ali nos meus olhos que você vai ver que eu te amo Ali nos meus olhos que você vai ver que eu te amo Ali nos meus olhos que você vai ver que eu te amo Arginaldo Lima Arginaldo Lima Tocando o seu coração Sua melhor amiga falou pra mim Que você está afim De outro cara Se quer ficar com ele é problema seu Não posso me inferir o amor que não é meu De ir embora Pode ir com ele eu te abro mão Quem manda o nosso peito é o coração A gente não consegue ver a realidade Quando a gente ama de verdade alguém Não quer saber de nada, não quer ver ninguém Os olhos ficam cegos de felicidade Vai atrás do cara que te faça feliz Vai, me deixa em paz Quem sabe ele te faça feliz Se aqui não te fiz Perdoa-me Sua melhor amiga falou pra mim E você está afim E você está afim De outro cara Se quer ficar com ele é problema seu Não posso impedir o amor que não é meu De ir embora Pode ir com ele eu te abro mão Quem manda o nosso peito é o coração Que a gente não consegue ver a realidade Quando a gente ama de verdade alguém Não quer saber de nada Não quer saber de nada Não quer ver ninguém Os olhos ficam cegos de felicidade Vai atrás do cara que te faça feliz Vai, me deixa em paz Quem sabe ele te faça feliz Vai atrás do cara que te faça feliz Vai, me deixa em paz Quem sabe ele te faça feliz Se aqui não te fiz Perdoa-me Aguinaldo Lima Aguinaldo Lima Tocando o seu coração Se te amar não foi bastante então Me diz onde eu errei Meu amor por ti Foi tão forte então Que um dia eu jurei Te amar pra sempre Você não deu valor Sem razão partiu Para onde eu não sei O trabalho evito Ficar muito triste Pra ninguém não perceber Brinco com meus amigos Me divirto bastante Não consigo entender A razão por que deixou de me amar Sem razão partiu Sem razão partiu Para onde eu não sei Por que partiu sem me avisar Me diz por que você se foi Sem ao menos me avisar Você se foi Quem disse adeus E nem onde foi morar Coração partido Tá pedindo pra você voltar Por que partiu sem me avisar Me diz por que você se foi Sem ao menos me avisar Você se foi Nem disse adeus E nem onde foi morar Coração partido Tá pedindo pra você voltar Coração partido Tá pedindo pra você voltar O trabalho evito Ficar muito triste Pra ninguém não perceber Brinco com meus amigos Me divirto bastante Não consigo entender A razão por que deixou de me amar Sem razão partiu Para onde eu não sei Por que partiu sem me avisar Me diz por que você se foi Sem ao menos me avisar Você se foi Nem disse adeus E nem onde foi morar Coração partido Coração partido Está pedindo pra você voltar Por que partiu sem me avisar Não sei por que você se foi Sem ao menos me avisar Você se foi Nem disse adeus Nem onde foi morar Coração partido Está pedindo pra você voltar O coração partido Está pedindo pra você voltar Você fala pras amigas E não me ama mais Jura que me esqueceu Jura que me esqueceu E ama outro rapaz Será que esqueceu Sua personalidade mudou demais Depois que conheceu Esse novo rapaz Será que esqueceu Do amor que me deu Do amor que me deu Será Não sou seu bichinho De estimação Vamos resolver essa situação Vamos acabar com esse jogo agora Chega de brincar com o meu coração Não vou mais sofrer de amor e paixão Por isso tô caindo fora Ah, desse falso amor Oh, oh, oh Desse falso amor Oh, oh, oh Não sou seu bichinho de estimação Vamos resolver essa situação Vamos acabar com esse jogo agora Vamos acabar com esse jogo agora Chega de brincar com o meu coração Não vou mais sofrer de amor e paixão Por isso tô caindo fora Desse falso amor 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 Aguinaldo Lima Aguinaldo Lima Tocando o seu coração Muitas vezes te avisei Pra não brincar com o meu coração Pra não brincar com o meu amor Tocando o seu coração Tocando o seu coração Tocando o seu coração Juro que não quero Tocando o seu coração 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 O seu amor não quero Juro que não quero O seu amor não quero Juro que não quero O seu amor não quero Juro que não quero O seu amor não quero Juro que não quero Juro que não quero Juro que não quero E levou meu coração com ela Ah, eu quero ela Ei gatinha, pegou meu celular Disse que depois vai me ligar Pra gente sair De hip hop Eu topo Ei gatinha, você me convidou Pra gente sair, curtir e fazer amor De hip hop Ah, eu topo Catinha vem comigo, eu tô contigo Pro que der e vier Na garota dessa pop Eu vou contigo onde você quiser Catinha vem comigo, eu tô contigo Pro que der e vier Na garota dessa pop Eu vou contigo onde você quiser Ei gatinha, tu pegou meu celular E disse que depois vai me ligar Pra gente sair Pra gente sair De hip hop Eu topo Ei gatinha, você me convidou Pra gente sair, curtir e fazer amor De hip hop Ah, eu topo Ah, eu topo Catinha vem comigo, eu tô contigo Pro que der e vier Na garota dessa pop Eu vou contigo onde você quiser Catinha vem comigo, eu tô contigo Pro que der e vier Na garota dessa pop Eu vou contigo onde você quiser Arginal do Lima Arginal do Lima Ei Que onda é essa? Eu quero saber Viu uma pica Viu uma pica Rotada de menina Passara 100 por horas No post de gasolina Tocando essa onda Pra galera remexer Que onda é essa? Eu quero saber Viu uma pica Rotada de menina Passara 100 por horas No post de gasolina Tocando essa onda Pra galera remexer Que onda é essa? Eu quero saber E aprender, agora eu vou mostrar Ei, se liga aí, agora eu vou mostrar Essa onda é boa, é gostoso de dançar E a galera tá curtindo, não quer mais parar O carro tá tocando, todo mundo tá ligado Forró do Papa Léguas, ninguém fica parado Essa onda é boa, é gostoso de dançar E a galera tá curtindo, não quer mais parar O carro tá tocando, todo mundo tá ligado Forró do Papa Léguas, ninguém fica parado É pras coelhotas É pras coelhotas Parque Pau do Lima Parque Pau do Lima Esse doidinho aí eu não sei não Esse doidinho aí Cabelos grandes, brinco na orelha E não quer se assumir Esse doidinho aí Cabelos grandes, brinco na orelha E não quer se assumir Não quer se assumir Cagando um monte de doido Dando um monte de vozinho No meio dos pitazinhos E não quer se assumir Não quer se assumir Esse doidinho quando toma uma cachaça Chama a atenção da praça Com seu rebolado Eu tô desconfiado Desse doidinho aí Todo bar que chega Senta numa mesa Pede uma cerveja pra lavar Começa a rebolar Não quer se assumir Andava pera de casa pra escola Não sai pra jogar bola E nem quer se divertir Agora ele anda numa moto Preto, fosco, rosa, choque E não quer se assumir Não quer se assumir Esse doidinho aí Cabelos grandes, brinco na orelha E não quer se assumir Esse doidinho aí Cabelos grandes, brinco na orelha E não quer se assumir Não quer se assumir Cagando um monte de doido Dando um monte de vozinho No meio dos pitazinhos E não quer se assumir Não quer se assumir Esse doidinho Esse doidinho quando toma uma cachaça Chama a atenção da praça Com seu rebolado Eu tô desconfiado Desse doidinho aí Todo bar que chega Senta numa mesa Pede uma cerveja Pede uma cerveja pra lavar Começa a rebolar Não quer se assumir Andava pera de casa Pra escola Não sai pra jogar bola E não quer se divertir Agora ele ainda Agora ele anda numa moto Preto fosco Roga choque E não quer se assumir Não quer se assumir Andava pera de casa Pra escola Não sai pra jogar bola E nem quer se divertir Agora ele anda numa moto Preto fosco Roga choque E não quer se assumir Não quer se assumir Não quer se assumir Pensa mãe Tu és minha joia rara Mora no meu coração Mora no meu coração Me dá carinho Me dá colo Me dá toda atenção Tudo que eu tenho na vida Agradeço a você Por todo teu sofrimento Por você me ver crescer Valeu a pena o esforço Toda determinação Toda determinação Nos teus olhos vejo o brilho E o orgulho deste filho No coração Não quer se assumir Não quer se assumir Moras no meu coração Moras no meu coração Moras no meu coração Valeu a pena Valeu a pena o esforço Do céu Tanto milho e feijão Tanto milho e feijão Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Tudo que eu sou hoje Muito orgulho Agradeço a você de coração Que Deus ilumine Seus caminhos Na sua vida Obrigado Menção Menção Aguinaldo Lima Aguinaldo Lima Tocando o seu coração Você me pediu Pra não mandar mensagem No seu celular Não mandar presente Não lhe telefonar Não lhe encontrar fingir Não lhe conhecer Tentei De todas as maneiras Mas não consegui Saudade foi mais forte E eu não resisti E por isso liguei Pra você Tentei De todas as maneiras Não lhe incomodar Não mandar mensagem Não lhe telefonar Meu Deus Agora o que que eu faço? É... Lutei de todo jeito Para conseguir Meu coração é fraco Pode não resistir Eu quero essa mulher Em meus braços É... É... Essa mulher tão linda É a minha paixão Adorando o meu peito Do meu coração Por isso estou sofrendo assim É... Se ela não atender A minha ligação Eu vou ficar sofrendo De amor e paixão Vou buscar essa mulher É... Pra mim Você me pediu Pra não mandar mensagem No seu celular Não mandar presente Não lhe telefonar Não lhe encontrar Fingir não lhe conhecer Tentei De todas as maneiras Mas não consegui Saudade Foi mais forte E eu não resisti E por isso liguei Pra você Tentei De todas as maneiras Não lhe incomodar Não mandar mensagem Não lhe telefonar Meu Deus Agora o que que eu faço? É... É... Lutei de todo jeito Para conseguir Meu coração é fraco Pode não resistir Eu quero essa mulher Em meus braços É... Essa mulher tão linda É a minha paixão Adorando o meu peito Do meu coração Por isso estou sofrendo Vou ficar sofrendo de amor e paixão Vou buscar essa mulher pra mim Música 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 Não fique triste Não desanime Com o que eu tenho pra falar pra você A meu coração É a voz da razão Eu não aguento mais sofrer Aguinaldo Lima Nesse amor Minha vida virou uma loucura Toda noite saiu a sua procura Não te encontro em nenhum telefone Você quer atender Esse amor tá acabando comigo Já tentei te esquecer Mas não consigo Me perdoe mas tenho que abrir mão Nesse amor Já não dá mais pra continuar Com esse amor Com esse amor da maneira que está Me desculpe mas não dá pra tentar Com esse amor Não ligue mais Me deixe em paz Chega de perder tempo contigo Me deixe em paz Não te quero mais Já tentei te esquecer mas não consigo Não quero mais sofrer Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Eu amo você Não fique triste, não desanime, com o que eu tenho pra falar pra você O meu coração é a voz da razão, eu não aguento mais sofrer com esse amor Minha vida virou uma loucura, toda noite saiu a sua procura Não te encontro em nenhum telefone, você quer atender Esse amor tá acabando comigo, já tentei te esquecer mas não consigo Me perdoe mas tenho que abrir mão desse amor Já não dá mais pra continuar, com esse amor da maneira que está Me desculpe mas não dá pra tentar, com esse amor Não ligue mais, me deixe em paz, chega de perder tempo contigo Me deixe em paz, não te quero mais, já tentei te esquecer mas não consigo Não quero mais sofrer Preciso te dizer Eu amo você Eu amo você Alô? Pegadas no seu coração Aguinaldo Lima Aguinaldo Lima Tocando o seu coração Minha intuição Minha intuição me diz Que você vai voltar pra mim Será que estou sonhando acordado Meu Deus eu não consigo dormir São coisas do amor eu sei E a gente não consegue esquecer Pegadas ficam no coração É impossível não perceber Olhando os meus olhos Que você vai ver Que eu te amo Foram tantas noites Que te amei Foram muitos sonhos Que sonhei Foram muitos projetos E planos que fiz Eu pensava em um dia ao seu lado ser feliz São coisas do amor eu sei Foram e vão Meu castelo de sonhos E de ilusão Olhe nos meus olhos Que você vai ver Que eu Te amo Minha intuição me diz Que você vai voltar pra mim Será que estou sonhando acordado Meu Deus eu não consigo dormir São coisas do amor eu sei E a gente não consegue esquecer Pegadas ficam no coração É impossível não perceber Olhe nos meus olhos Que você vai ver Que eu Te amo Olhe nos meus olhos Que você vai ver Que eu Te amo Olhe nos meus olhos Que você vai ver Que eu Te amo Ali nos meus olhos Que você vai ver Que eu Te amo Ali nos meus olhos Que você vai ver Que eu Te amo Tchau Tchau Te amo Esses